A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Quando tocou a nossa música alegre Chorei, 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 chorei Quando o mar vai deixar o jovem Quando tocou a nossa música alegre Chorei, 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 chorei Música 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 Chorei, 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 chorei. Chorei, 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 chorei. Chorei, chorei, chorei. Chorei, chorei, chorei. Chorei, chorei, chorei. 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 Eu sou assim Não sei falar de amor Não sei do todo Não sei fingir Eu não tenho ouro de prata Mas não sei Mas antes Eu te tenho Sou doido, amor e maçã Tudo que você precisa é viver É que eu não sei se dizer Só sei que eu te amo demais Eu não me fechou Nem eu te amo demais Eu só sei se eu te amo demais Só sei que eu te amo demais Sou doido, sou doido, amor e maçã Vem, eu te amo demais Eu só sei se eu te amo Eu não me fechou Eu não me fechou demais A linha é todo desse mundo, só pra ver de você O destino seja o que Deus fizer, você precisa entender É que eu não sei se é meu Vem pra te amar, vou te amar As lojas passando é teu nome que eu chamo Vem me te amar, vou te amar Eu só sei que eu te amo, te amo Eu só sei que eu te amo demais As lojas passando é teu nome que eu chamo Vem me te amar, eu te amo demais Eu só sei que eu te amo, te amo Ei, velho, isso aqui é o filho de paparão Ó, traz o coração Eu só sei que eu te amo Amor, amor, convido Na rede se mata Com sabor de saudade Deste meu amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Cantador E me lembro demais Mas eu estou sozinho Sentindo de amor De onde estou tão sozinho E me lembro demais Mas eu estou sozinho Mas eu estou sozinho E me lembro demais E hoje estou tão sozinha E eu creio Alô, nossa nação Aqui naquela raça do Natal O que eu te amo Amor, amor, convido Na rede se mata Com sabor de saudade Meu Deus, amor Tem coisas que a gente não esquece Mas eu estou sozinha Mas eu estou sozinha E me lembro demais Mas eu estou sozinho E me lembro de amor De onde estou tão sozinha E me lembro demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje sou dançado Bebe Fazia de agulhito Ela chegou Tinha no rosto E saqueou Dizem que estava cansada Celular para ficar Tinha na dor Sobrando Fizem para virar Onde se ligar E se descer Ela me confunde Seu da saúde De abertura Ela me confunde E o meu parceiro Não me aceitou Mas nesse tempo Mais tarde Ela me disse Mas não é só motivos Ela me falou Vão embora Dessa casa E nos ver Amor Pode ser a mesma É verdade É que eu não tava me amando E o meu parceiro É que eu não tava te amando E o meu parceiro É que eu não tava me amando E vai onde vem o pé O seu leitado de ceia Tem uma vez Nossa senhora que era um dia Ela chegou E era uma tachada que tão triste Ela partiu Nossa senhora que era um dia Ela chegou E era uma tachada que tão triste Ela partiu Ela partiu Vem 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 Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva, com flores para lhe oferecer. Esse é o terceiro das noites, eu tenho medo ao crescer, no olhar dos espinhos da chuva. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. no seu seu monte no seu seu me vim te buscar você comigo comigo eu te paro entrego-se e escrava e pego no passo o bebê churraso é você me animou no seu seu monte me vim te buscar você me comigo eu te paro e pego no passo e pego no passo o bebê churraso é você seu eu te paro para o seu eu te paro sou sua rocegar e sua tranquilidade sou para o seu e um e pego! e tenho o direito de ter você molhado essa palavra pra mim eu estou eu quero e tenho o direito de ter você molhado essa palavra pra mim mas que está tudo por favor vamos ver o próximo cuidado vai no plano vai no panco do ciclo do ciclo do ciclo de boas O sol é a noite O sol é o limite do chão O ser comigo também é tomado Me pego esse escadra e pego o carro E me chamar é você Só que eu fiz na mar e sua bebida Se a rosa seja a rosa e sua bebida Eu estou querido e pego o direito de me vencer nessa casa pra mim Eu estou querido e pego o direito de me vencer nessa casa pra mim Sim, vamos lá 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 Eu sou a luz do azul Mil estrelas Deus não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Chegou a vida Eu não me perdi Perder por aí Se deixei O canto de um Perder Cristo E caminhando Sem ação Eu não me perdi Beijando Sem nada na vida Lutura na sede Perdi Eu não me perdi Você me veria Era eu Seu amor Mas nunca Deixaria De me amar A chance Que eu vi Que eu perdi Eu sei de mim E eu não Eu sei Que eu Me perdi Oh, oh, oh Candida Deixei pra isso E destino Eu penso de um Perder Cristo E caminhando Sem ação Oh, oh, oh Candida É a chance De uma vida Eu vou E me perdi Viver Diga Vida Vida Veja Vida Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí, meu amigo, como é que a gente tem que fazer isso aí? Fica pra mim, diga. 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 Vamos aí! 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 Vamos aí!